E no vídeo de hoje, Lora vai se transformar no G-G-Charles Gente, eu virei o trem do mal E ainda, Lora vai encontrar o Morphe do Baldi G-G-Charles Vocês não vão acreditar, eu virei uma mistura de Baldi e trem do mal Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final É claro Ai meu Deus, é ele gente, ele tá ali Ai caramba, eu tenho que me esconder Peraí, o que que é isso? Eu encontrei um ovo O Charles deixou ovos espalhados pelo cenário São os filhos dele A gente vai ter que encontrar todos os ovos Ai meu Deus Mas ele não pode ver a gente, senão já era Droga, ele tá correndo atrás do menino Meu Deus, socorro Meu amor, eu vou aqui por baixo Gente, olha só que sorte Ah não, ele tá ali Quase, ele quase me viu Droga Gente, olha que sorte Tem ovos espalhados aqui Ele deixou todos os ovos aqui Charlie no gelo Ai que lindinho Eu tô adorando isso Olha o Charles, será que a gente consegue pegar Deve ter mais por aqui Ali Nossa, que demais Olha só, tem um Igualzinho, olha o jogo Tem um monte de ovos ali embaixo Peraí, tem um aqui É o Charles fantasma Tem um ovo lá dentro Nossa, que demais Gente, eu pedi meu trem E agora a gente vai mais longe Encontrar outros ovos E também é mais fácil fugir de Charles assim Nossa, tem um monte de ovos espalhados Ai que demais É o Charlie Horas Aventura Tem outro aqui O Charlie Minecraft Eu acho que é o Charlie Minecraft, gente Agora vamos vê-la mais pra frente Eu achei que tem alguma coisa aqui Tem um ovo aqui Escondido Nossa, é o Charlie Metade tá queimado Outra metade tá normal Peraí Eu acho que eu tô ouvindo alguém Tem alguém vindo Peraí Ah não Não, não, não Não, não, não Ai, é um daqueles bandidos Droga Não devia ter isso aqui Um pouquinho De criança Ai, meu Deus Será que ele tá vindo Atrás de mim? Eu acho que não Eu acho que Ah não, ele tá vindo Socorro Gente, eu preciso do meu trem Cadê o meu trem? Cadê o meu trem? Trenzinho Vamos embora Eu, hein Ele não saía do meu pé Vamos andar um pouquinho Mais na frente Aqui eu acho que tem mais ovos Aqui tem mais ovos Eu vi um ovo Eu vi um ovo Aqui em cima Será que tem mais ovos lá em cima? Tem um ovo aqui Ai, que lindo Vamos pegar o máximo de ovos Que a gente puder E depois a gente vai testar todos Peraí, acho que tem uma casinha ali Mas eu vou ficar aqui em cima Depois eu vou lá pra baixo Deve ter mais ovos por aqui Tem uma vila ali Vamos até lá Vê o que a gente encontra Você encontrou a vila E um ovo de ovos Do Charlie Olha o melhor Da Charlene Tá, aqui não tem ovo Peraí Eu acho que tem algum ovo escondido Aqui embaixo Eu preciso de uma pá Deve ter um ovo especial aqui Gente, a gente precisa de uma pá Achei Achei a pá Agora vamos tirar aquela terra dali Deve ter um ovo incrível ali embaixo Consegui Ai, que lindo Tá, vamos testar Os morphs que a gente conseguiu até agora Deixa eu ver Nossa, tem um monte de morphs que a gente não encontrou São muitos Tá, vamos escolher um Pra começar Esse aqui Gente, olha que radical Ele tá pegando fogo Nossa, ele anda com uma Uma aranha Ai, que lindinho Peraí, o que é que é? Ah não, é o monstro do lago Sai, sai, sai Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Socorro Não devia tentar Não devia ter vindo pra cá Não devia ter vindo pra cá Droga Sorry Tá, vamos tentar Ver os outros morphs E aí você me diz aqui nos comentários Qual que você gostou mais Deixa eu ver se eu encontro outro Olha só a gentilha, mano, é lindo Deixa eu ver outro Tá, tem um fantasma O Charlie Fantasma Ele faz barulhinho Tem esse Charlie Nossa, é muito assustador Ai, meu Deus Esse dente tem Esse dente Todo pra fora Esse aqui é outro Charlie Fantasma O Charlie no gelo Ele tá preso num bloco de gelo Gente, esse é o Charlie Minecraft Eu tenho certeza É igualzinho o Steve Ai, que lindo Tá, vamos ver outro Tem o Charlie e a hora da aventura Bem melhor que o Charlie verdadeiro Agora vamos ver outro O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie Não acredito A gente pode virar o Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie até agora Vocês gostaram Eu gostei do Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie Tem o Charlie Among Us Tá, vamos ver outro Tem esse? Nossa, esse é legal Tá, gente Comenta aqui nos comentários qual de o Charlie você gostou mais E não esquece de deixar o like no vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo, tchau Bom, se você gostou E quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês Tchau